Uhul, hoje tá frio! A quem eu quero iludir, né? Todo dia tá frio nesse país maravilhoso. Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Hoje eu vou dar pra vocês 5 dicas pra você economizar pra viajar mais. Continua no vídeo se você tem interesse em saber. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixa o seu like e me segue nas redes sociais, arroba Maria Quer Viajar. Primeira dica, evite comer na rua. É sério, esses lanches que a gente fica fazendo na rua, lanchonete, essas coisas acabam que no final do mês fazem uma grande diferença. Então organize, tente comer mais em casa. Aqui na Irlanda, por exemplo, eu moro em Dublin. Dublin é uma cidade extremamente cara, então tome cuidado pra que você não gaste mais do que o que você quer gastar e assim você não consiga viajar. Uma dica que eu tenho é que você procure os supermercados mais baratos. Aqui em Dublin tem o Tesco, o Audi e o Lidl. O Audi, disparado, ele é mais barato que os outros supermercados. Por exemplo, vou dar o exemplo da cerveja. Se você vai num pub, no Temple Bar, que é um bairro super conhecido aqui de bares e é meio que turístico, o copo de pint você paga 6, talvez até 7 euros num copo de pint. Se você comprar a mesma cerveja, mesma quantidade no supermercado, fica menos de 2 euros. Então aí você já percebe a economia. Claro que você não vai ficar sem sair de casa, né? Você quer passear, você quer se divertir. E evite a quantidade de cerveja que você vai tomar. Então se você vai no pub com seus amigos, em vez de tomar 10, 15 copos de pint... Nossa, se você conseguir tomar 15 copos de pint, eu tiro o chapéu pra você, porque é pint. O teor de álcool das bebidas álcool... das cervejas aqui da Irlanda são muito mais altos do que o teor alcoólico das cervejas do Brasil. Então se eu tomar 15 pint, você é guerreiro. Mas voltando, isso é uma forma de economizar também. Então se você gosta de tomar 10 pints, toma só 2, 3, não precisa tomar muito. Priorize mais lanches e bebidas em casa, porque é muito mais barato e funciona. Eu tenho uma planilha onde eu anoto e controlo todos os meus gastos. E depois que aqui em casa a gente começou a diminuir as nossas saídas e a beber menos e começar a consumir as coisas mais de supermercado, que é bem barato aqui em Dublin, a gente viu uma diferença enorme. E essa diferença deu pra gente viajar muito mais. Então, assim, pensa nesses negócios lanchinho na rua, porque é um problema. A próxima dica é... Não compre por impulso. É isso mesmo. Tente controlar o seu espírito consumista. Por exemplo... Ai, tá frio. Eu quero comprar uma jaqueta bem quentinha. Se proteger do frio é uma prioridade, é algo importante. Você não vai ficar desconfortável só porque você quer economizar. Não faça economias burras. Faça economias necessárias. Então você vai lá, vai comprar uma jaqueta cara, boa, resistente. Não precisa ser cara, mas geralmente roupas de frio com uma qualidade maior, que vão durar mais tempo, isso é uma economia interessante, são mais caras. Então você vai comprar, mas você não precisa comprar seis. Você pode comprar uma, duas, tá ótimo. Então não seja... não compre por impulso. Economize. Analise as coisas que você quer comprar. Uma dica muito interessante que eu li na internet, inclusive. Na hora que você for comprar, avalie. Eu preciso disso mesmo? Por que eu preciso? Eu vou usar isso como e onde? Essas avaliações que você faz dentro da sua cabeça, ajuda você a perceber a real necessidade daquele produto. E muitas vezes a gente só quer comprar porque tá na promoção, ou porque é bonito, ou porque a gente tá com vontade na hora de comprar. Cuidado, porque esses gastos de necess... Blá, blá, blá. Cuidado, porque esses gastos desnecessários no final do mês fazem uma diferença enorme. Se você não tiver... além de acumular um monte de coisa na sua casa que não precisa. E se você não tivesse comprado, esse valor você podia gastar em passagem, hospedagem, passeios. Então assim, se a sua prioridade é viajar, se você gosta de conhecer lugares novos, evita comprar coisa que você não precisa. Evita acumular aquele tanto de coisa dentro da sua casa. Faz uma lista de coisas que você quer comprar. Analisa, olha, é isso que eu quero? É isso mesmo? Não, então eu vou comprar. Eu sempre faço isso e tenho feito uma diferença bem grande entre essas coisas que eu tô comprando por impulso e as coisas que eu realmente preciso comprar. Tem uma frase que a gente colocou aqui em casa como sendo o nosso guia. A frase é assim. Uma coisa pode estar com 90% de desconto. Se você não precisar daquele produto e você comprar ele, então você teve 100% de prejuízo. Percebe? Então toma muito cuidado com os gastos que você faz. Porque, ai, tá de promoção, vou comprar porque tá barato. Não faz isso. O seu dinheiro vai embora nessas pequenas compras. Então eu acho essa dica muito valiosa pra você usar pra sua vida. Não só pra viajar. Às vezes você quer economizar pra comprar um carro, você quer economizar pra fazer uma reforma na sua casa. Eu não sei. Pra trocar de celular. Se é pra comprar coisas que são importantes pra você. Que agregam valor pra você. Então essas dicas de economizar, eu uso pra economizar para viajar. Mas você pode usar pra economizar pra realizar um sonho seu, por exemplo. Olha que legal. Agora eu vou dar uma dica sobre roupa. Isso mesmo. Você pode comprar roupa de qualidade com preço bem menor. Aqui na Irlanda, nas trocas de estações, eles fazem promoções ótimas. Que é pra poder desovar e tirar aquela quantidade de roupa, de peças, né? Da coleção antiga. Pra entrar na coleção nova. Então as promoções são ótimas. Acompanhe os preços das coisas que você quer comprar. Ah, eu preciso de uma calça jeans. Ah, eu preciso de uma camiseta branca básica. Eu preciso de um tênis de corrida novo. Então acompanha o preço das coisas que você quer comprar. Fica de olho pra quando aparecer essas oportunidades de promoções. Você saber avaliar se aquilo realmente tá de promoção. E se realmente é um valor que você tá disposto a pagar. É por isso que é bom ter o planejamento do que você quer comprar. Porque aí quando aparece promoção, você sabe que você quer aquilo. Você sabe quanto está mais barato. E se é a hora de comprar ou não. Então fica de olho pra comprar as suas roupas. Principalmente roupa em troca de estações. Porque tem bastante promoção. Eu acredito que no Brasil também tem isso. E aqui em Dublin é bem forte. As marcas fazem isso nas mudanças de estações. E é assim que eu tenho aproveitado pra poder comprar a roupa. Ainda dentro dessa dica de roupa. Gente, comprar roupa muito barata. Com a qualidade muito inferior. Não é economizar. Porque você lava a roupa uma vez. E ela já fica danificada. Ela já não fica bom pra uso. Então às vezes você acha que você tá economizando. Mas você tá comprando 60 vezes uma roupa. Se você comprasse uma roupa de qualidade. Um pouco mais cara. Ela ia durar muito mais tempo. Então comece a pensar nisso. E isso é uma avaliação também de economizar. Às vezes você compra uma camiseta ali mais cara. Ou um tênis de corrida, por exemplo. Fazer exercício. Você não pode comprar um tênis muito barato. Porque ele pode danificar a estrutura da sua coluna. Da sua pisada. Então é bom que você compre algo mais profissional. Mais caro. Porque a sua saúde ele vai durar muito mais tempo. Então é melhor você comprar um tênis só. Bom. Do que ficar comprando toda hora. Conforme ele vai estragando. E você ainda pode correr o risco de estragar a sua coluna. Já pensou? Toma cuidado com essas economias burras. Pra poder você não se prejudicar no caminho. E a última dica que eu tenho aqui. É sobre passagem aérea. E hospedagem também. Em baixa temporada. Então comece a pesquisar e a entender quais são as baixas temporadas pra você viajar. São vários vantagens que você vai encontrar. Um. A cidade não vai estar lotada de turistas. Então vai estar tudo melhor pra você tirar foto. Pra você passear. Os restaurantes. As acomodações. As hospedagens. Vão estar todas mais baratas. Porque com... Blul. Falei muito rápido. Todas mais baratas. Por quê? Porque como não tá tendo muito... É a lei da oferta e da demanda. Como não tá tendo muita demanda. A oferta vai aumentar. E outra coisa também que fica bem barata em baixa temporada. É passagem aérea. Então por exemplo. Compar passagem aérea. Pra viajar pra Salvador. No carnaval. É muito caro. Comprar passagem aérea. No Natal, essas datas comemorativas. Onde as pessoas migram pra ficar junto com as suas famílias. É muito caro. O comércio sabe disso. Então organize as suas férias. Pra que você possa viajar em baixas temporadas. Fuja de épocas de férias escolares, por exemplo. Então estuda direitinho. De novo. Planejamento. Planeja os locais que você quer visitar aquele ano. Coloca num papel e estuda. Qual é a época mais barata de eu visitar esse local? Ah. Então essa época aqui. Que é o mês de fevereiro, por exemplo. E você vai perceber o quanto você vai economizar com passagem e hospedagem. Enquanto mais a gente economizar, mais a gente viaja. Então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que essas dicas tenham sido valiosas pra você. E se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos que precisam economizar e não conseguem. Compartilha também com alguém que você conhece que quer fazer aquela viagem, mas tá sem dinheiro. Ou alguém que quer realizar um sonho e não consegue juntar o danado do dinheiro. Inscreva-se no canal. Eu já falei pra se inscrever no canal umas 10 vezes. Mas é isso, gente. Me acompanhe nas redes sociais. Tenha um dia maravilhoso. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri